Música Dois municípios da região norte, Boca do Acre, no Amazonas e Sena Madureira, no Acre, vão receber do governo federal cerca de 820 mil reais. A autorização para o repasse foi dada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional e foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. O repasse é feito por meio do cartão de pagamento de defesa civil, que é administrado pela Prefeitura local. O dinheiro deve ser usado no socorro e assistência às vítimas das inundações e também no restabelecimento de serviços essenciais. O prazo para execução das obras e dos serviços é de 180 dias a partir de hoje. De Brasília, Daniela Almeida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.